Nunca mais vou me diminuir pra caber na tua projeção De hoje em diante que acabe aqui a sentença Não posso e nem quero fazer dessa mágoa uma relação Guardando o lugar cativo pra você e meu coração Situação, nunca mais Nunca mais vou me enganar fingindo que venha algo melhor à frente Que meu passado não se faz presente Que eu tenha algum controle sobre a gente A minha versão que esperava mais já não existe mais Não dou atenção é que eu que me desesperava nunca mais Nunca mais, nunca mais Eu só transformo meus tramas em dramas Manipulação que chama De me achando alquimista Mas é uma ótima atriz se engana Se o problema sou eu, não é mais Não vai olhar pros teus próprios erros Porque ser real já é pedir demais Nunca mais, nunca mais ligo teu nome Nunca mais sinto esse assunto Nunca mais vivo em busca de perdão Nunca mais ligo em conjunto Nunca mais ligo pra isso Nunca mais fico pra baixo Nunca mais sigo teu espaço Nunca mais tô saindo dentro Nunca mais digo pra sempre Eu não vou chorar, eu não vou chorar Eu não vou sair da minha lógica agora Então deixe a mão que eu preciso andar Existe um mundo que me ama lá fora Longe de intrigas, baixas de entregas E fantasmas que no mesmo suzei Tuas amigas, teus amantes Eu me sinto mais forte até me exercitei Eu me sinto, vou embora Vou embora e abra Nunca mais, nunca mais te encontrar Nunca mais me sujeitar Não tenho porquê nem o que consertar Todos esses desgastes Nunca mais vão permitir relevar Não é sobre suportar Ninguém mais se importa Então não tenho o que confortar Nunca mais 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 Obrigado.